Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael aqui do Canil São Severino. Gente, vou mostrar pra vocês agora 4 fêmeas, 4 filhotes de pastor belga, malinois, top de linha. Lindo de verdade, 4 fêmeas. Chamando meu filho Rael, como sempre o Rael, que Rael é mago, Rael corre muito. Chamar o Rael pra testar as fêmeazinhas. A gente vai soltar de duas em duas, pra não machucar ele, beleza? Vamos lá, vamos brincar com as filhotadas, bora, vamos simbora, vamos ver 4 fêmeas lindas. Tá disponível, tá gente? Tá agora em outubro de 2021, beleza? As duas fêmeas, que gostam de brincar, que gostam de morder. Isso, Rael, isso, Rael, estiga, estiga essas meninas, estiga essas meninas, estiga essas meninas, estiga, vai. Isso, ó, tem duas ali na grade, só querendo entrar pro fight. Doida pra também atacar o pano. Essas são as duas primeiras fêmeas, irmãs, tá? Essas duas cadelas são irmãs. Essas duas cadelas são irmãs. E já tá disponível. Tô com o perigrida lá na mão. A cavacinha cortada. Verme e fugação em dia. A coisa mais fofa. Aí tem duas ali, ó. Ali, ó. Tá doida pra entrar no fight, mas aí tem que ser de dois em dois. Senão ataca o Pirraio. O Raelzinho tá nem incentivando. Vou mandar o Raelzinho dar uma carreira. Raelzinho, tenta correr aí, Rael. Tenta correr aí, pra ver se ele corre atrás de tu. Ai, meu Deus. Vamos ver. Pega ele, cachorro. Pega ele, cachorro. Pega ele, Mali. Pega ele. Pega ele, Mali. Pega ele, Mali. Pega, Mali. Vai, Mali. Pega, Mali. Pega ele, Mali. Pega o mago, Mali. Pega ele, Mali. Vai, Mali. Vai, Mali. É, Mali. É, Mali. Pegou, 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 Mali. Parou, Rael. Parou. Pegou. Isso. Vamos ver, vamos ver. Sem puxar, Rael. Sem esticar. Sem puxar. Pegou, pegou. Se rendeu, se rendeu. Se rendeu, a presa. Se rendeu. Se rendeu. Solta o pano, Rael. Solta o pano para ver. Discretamente. Sem mexer, Rael. Sem mexer. Sem mexer. Ele vai morder você, não. Fica calmo. Vamos observar. Se começar a morder, você pega o pano, tá bom? Pega o pano e corre, Rael. Sai correndo. Vai chamar a atenção. De novo. Bora. Vai, Mali. Pega ele, Mali. Pega ele, Mali. Pega ele, Mali. Isso, Mali. Vai. Vai, Nenê. Vai, Nenê. Aqui não vem Nenê, não. Aqui é vai, Nenê. Vai, Rael. Vai, Rael. Vai, Rael. Corre, Rael. Lindas essas cadelas. Lindas. Linda. Linda. Lindas. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar as outras agora. Vamos mostrar as outras duas. Vamos trocar. Vamos inverter o negócio aqui. Bora. Bora inverter. Olha aí. Opa. Se começar a morder você, você esticula no pano, tá? Opa. Essas são já as maiorzinhas. Essas são outras cadelas de outra ninhada, tá? Pai e mãe diferente. Pai e mãe diferente. Opa. Machuca já. Corre, Rael. Corre. Pega ele, Mali. Vai, Mali. Corre, Rael. Corre, Rael. Corre, Rael. Essas já são as cadelas que estão com duas vacinas. Peregrino, CBKC também na mão, tá? Pai e mãe diferente das primeiras que você viu. Essas daí já estão ficando no perfilzinho do nosso canil. Qual é o perfilzinho do nosso canil? É o Malizinho raiz, tá? O Malizinho perfilzinho magro. Atleta, incansável. Olha. Essas são as primeiras que vocês viram. Pega o pano, Rael. Pega o pano. Vamos lá. Com o pano. Com o pano. Olha aí. As outras gritam, viu? Nossa senhora. Escadelinha top, viu? Essas escadelinhas aí. Ela é a filha do Olavo. Tom. Com a lua. Opa. Corre. Como eu começo a morder você, você corre. Tenta correr e pegar o pano. Tenta correr e pegar o pano. Tenta correr e pegar o pano. Isso. Muito bem. Assim, a gente já vai educando até o filho. Até o filho da gente. Já tem que crescer. E futuramente o caninho vai ser deles. E essa minha linhagem de sangue dos pastos belgos que tem dado certo até hoje, sem problema genético, com temperamento bom, voltado para a guarda e aprovado pela polícia. A gente tem que preservar. Eu vou passando de pai para filho, de avô para neto e vou sempre mantendo minha linhagem, tá? E é por isso também que eu mantenho o acompanhamento pós-venda com todos os meus clientes. Para quê? Para não perder as minhas sementinhas. Pronto, gente. As cadelas já cansaram. Ela já estava ali, já latindo naquela grade ali, né? Esperando a vez dela de brincar. E já veio já um pouquinho cansado, né? São filhotes. Essas cadelas estão disponíveis, tá, gente? A gente está no início de outubro. Deixa ela beber água, deixa ela beber água. É o momento dela, tem que respeitar. Então, assim, a gente está aqui no início de outubro de 2021 e essas duas fêmeas também estão disponíveis, tá? Essas cadelas são top. Top de verdade. Lembrando que a gente também tem macho, tá? De pai e mãe diferentes. Quem quiser formar casal, quem quiser duas fêmeas de... Epa, pegou, foi, Rael. Um pouquinho, foi. Cuidado para não se machucar. Cuidado. Essa mais clarinha... Essa mais clarinha superou a outra. Porque, na verdade, no início, a mais escurinha que vocês estão vendo era mais danada. Mas a clarinha super... Deixa ela beber água. Deixa ele, como ele estiver bebendo água, tem que respeitar o momento de beber água, tá certo? Deixa eles beberem água. Viu? Pronto. Cachorinhos já cansaram, já brincaram demais. Já. Estava ali no portão, ali, pedindo, esperando a vez dele. E é isso aí. Falou? Tchau. 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 Tchau.